Mais propriamente, ele era de um jovem das fontainhas Glória e mar, o nosso Glória e mar, o lugar vazio É de noite que me lembro de tudo que eu tinha Ao deixar-te abandonada, deitada sozinha Lembro daquela felicidade que um dia foi minha Chego a julgar-me ao teu lado, contigo deitado Procuro na escuridão, mas o teu lugar vazio Está tão vazio e tão frio, como esse teu coração Olha da tua moldura, deduz-me por fim Que ambos sofremos o mesmo destino ruim Falta dela o teu retrato e faltas-me tu a mim Chego a julgar-me ao teu lado, contigo deitado Procuro na escuridão, mas o teu lugar vazio Está tão vazio e tão frio, como esse teu coração Procuro na escuridão, mas o teu lugar vazio Está tão vazio e tão frio, como esse teu coração Obrigado